É um exemplo muito bem sucedido de como a gente pode trabalhar com o direito autoral. E nesse tipo de coisa que é o problema, é que eles são bem, muito radicais, eles não querem discutir uma mudança nesse sistema. Isso aí a gente mesmo percebe que é muito complicado. Eu acho que nessa maneira como eles estão trabalhando, cada vez mais vai haver esse esforço entre o ECAD e a classe artística. Pra falar de direito autoral e de música, a gente pode separar duas situações. Então o comportamento da internet, que eu tenho que mostrar no início. Na verdade é uma disputa mais com as gravadoras. O ECAD nem entra muito nessa... Ele tem a cobrada de ringtones, tem uma questão, mas não é o principal. O ECAD, por exemplo, ele vê que um ringtone celular, ele seria uma execução pública e aí a pessoa teria que pagar o ECAD. É uma coisa bem complicada. É uma coisa só pra eu ouvir aquilo, atender o telefone. Então tem essa situação que é mais difícil com as gravadoras. Elas ainda... A Apple, o iTunes hoje é um sucesso. Vende muita música pela internet. As gravadoras, a Apple, o Steve Jobs, tem que insistir pra elas poderem autorizar. Elas não queriam. Elas queriam fechar os olhos pra internet. Então a gente vê que elas ainda são muito reticentes. E essa coisa do compartilhamento de músicas na internet é totalmente amada das gravadoras. Não existe um controle. Então mesmo esses números da ASA, que se baixa tanto por cento, da Associação Brasileira de Produtores e Familiar, isso é furado. Eles falam que a indústria perdeu 500 milhões de reais esse ano. Perdeu 500 milhões porque eles entendem assim, se eu baixei a discografia do Led Zeppelin na minha casa, eu deixei de comprar. O CD custa 30 reais, vezes 10, eu deixei de... Então a indústria perdeu 300 reais. Só que, meu amigo, é uma situação diferente. Se eu posso baixar de graça, em 15 minutos tu baixa a discografia do Led Zeppelin, dos Beatles, com uma internet rápida, não significa que se eu baixei que eu teria comprado por 30 reais eu não pago. Eu não tenho 300 reais pra gastar com a discografia do Led Zeppelin, depois outros 300 pra gastar com a dos Beatles. Mas eu posso baixar de graça. Então é uma... Esses dados assim a gente tem que ter um pouco de cuidado. Ah, a indústria perdeu 500 milhões. Mas será? Deixou de ganhar? Será que o CD, a 50 reais as pessoas vão pagar? Hoje em dia a internet, assim como ela permite a difusão sem pagar direitos, ela também pode permitir a difusão pagando. O E-Card é um que adora a internet. Ele vai na internet, vê a lista de show que vai ter, e ele vai lá e vai atrás pra cobrar e cobra tudo. Inclusive eu queria convidar aqui, se caso alguém do E-Card ou alguém que conhece alguém do E-Card que está vendo o programa hoje, convidar pra segunda-feira que vem. De repente a gente dá continuidade. Infelizmente a gente tem um tempo meio restrito aqui pra fazer esse tipo de debate. Eu gostaria de ficar duas horas discutindo sobre isso, que eu acho que é muito importante. Mas, ó, se estiver assistindo aí, está convidado. A gente vai assistir. É, 3216-2814. Pode ligar pra nossa produção aqui. A gente gostaria muito de ter uma pessoa aqui pra discutir também do E-Card e falar também mais sobre direitos autorais e sobre esse negócio. A gente vai pro intervalo. Muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui. E, pessoal, vamos pensar muito nisso. Daqui a pouco tem mais na pilha pra vocês. Falou. Até mais. Vídeo da Céia, Lá. Nascimento Sem Volta. Tá?